Olá, princesas! Hoje é dia 11 do 11, no sábado. Agora são 20h para as 8h. Nós estamos indo lá na casa da minha mãe buscar a Lara e ela. Eu acho que o nome dela também vai. A gente vai lá no shopping comemorar o aniversário da Lara. Ela tá fazendo 8 anos. E aí eu comprei um presente pra ela, tá aqui. Ela tá fazendo 8h, a gente vai levar ela pra brincar e dar uma volta no shopping. Eu tô gravando pra vocês, então. Beijos! Parabéns! Obrigada! Ah, vamos ver se você gosta. É, Lara. Parabéns. Obrigada. Ai, que lindo! Você gostou? Gostei! Dá até pra usar de roupa normal, de tão lindo que é. Eu achei linda. O quê? Aí você pegou um brinquedo e uma roupa. Você vai pegar a palavra igual que ela quer. É, é o brinquedo. Pegou a palavra, eu quero a roupa. Vamos ver se você gosta. Não, amor. O 30 pode sozinho. Ah, tá. Não, amor. Acabar. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. basis. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ela tem que ir naqueles grandes, ó. Pisa! Pisa! Nossa! Que retourna! Que retourna! 2蹄 tenthra. 8 arh PoOP! Pisa! 1 1 E aí Já era Aê, conseguiram dar uma volta Que beleza Porra, Fernanda Porra, com o pé, Larissa Nossa Aê, conseguiram dar uma volta 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 Oh, oh 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 Oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh